Sonho de muitos, conquista de poucos. Quem nunca se pegou falando com o próprio espelho, esperando o momento ideal, ensaiando para a oportunidade perfeita? Quem acha que eu estou falando de pedido de casamento passou longe. O tema do quadro Sua Carreira de hoje é como pedir um aumento. Você já pediu? Como é que foi? Existe esse tão famoso momento certo? E qual a melhor forma de abordar o chefe para pedir o aumento? Para falar sobre esse e muitos outros assuntos, eu converso agora com a vice-presidente do Grupo DMRH e da Companhia de Talentes, Maíra Abimuradi. Seja muito bem-vindo ao Conta Corrente mais uma vez, Maíra. Obrigada. Tudo bom? Tudo jóia. Maíra, qual que é a hora certa, o momento mais propício para entrar nesse assunto e pedir um aumento? Se a gente pensar em momento de carreira melhor para isso, eu acho que perto das grandes transições de carreira são bons momentos. O que eu chamo de grandes transições de carreira? Normalmente uma pessoa entra numa empresa como o que a gente chama de contribuidor individual. Um assistente, um analista, até o momento que ele pode, então, passar a gerenciar uma equipe. O que acaba acontecendo? Ele começa a executar funções de chefe sem ser chefe. Aí pode ser um bom momento. A mesma coisa quando ele já é coordenador e a grande transição para o nível gerencial também é um bom momento. Por quê? Porque ele já está fazendo coisas que são do cargo acima do dele, mas às vezes não necessariamente ganhando para isso. Então, esse pode ser um bom momento. Agora, quais são os bons argumentos? Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de situação. Após receber uma proposta de outra empresa, parece uma hora ideal. É um bom argumento para pedir aumento? É um bom argumento, contanto que não vire leilão. Então, vai lá, ouve a proposta da empresa de fora e diz, ah, vou te pagar 10 dinheiros. E aí volta para o chefe e diz, ah, olha, vou receber 10. Se você me pagar 12, eu fico. Então, esse tipo de relação é complicada. Mas sim, se receber uma proposta do mercado e tem de fato interesse em ficar onde está, é um bom momento. E quando você sabe que um colega recebeu um aumento, é uma boa hora de pedir o seu também? Depende. Depende se esse colega tem um cargo parecido ou mesmo que o seu desempenha funções parecidas com a sua. Então, é um momento bom para ter essa conversa. Não necessariamente pedir um aumento, porque tem uma série de fatores que influenciam nessa decisão. Tá certo, Maíra. Depois de pensar alguns dias, talvez semanas, você conclui que é hora de enfrentar o chefe e pedir, então, o tão desejado aumento. Você tem que estar pronto para defender a sua tese e responder a uma pergunta que ele com certeza vai fazer. Por que eu deveria te dar um aumento? Mas, além disso, tem outros cuidados necessários para essa hora. É a hora importante, que pode definir quanto pinga na sua conta daqui para frente. Em primeiro lugar, saiba que quem dá o aumento é seu chefe, não o RH. Por isso, ele é a pessoa a ser convencida de que o seu salário precisa engordar. Tenha em mente o valor percentual do aumento que você está disposto a aceitar. Quanto é o mínimo? Saiba negociar, mas lembre-se que depois desse aumento, é difícil que venha outro logo em seguida. E é preciso também refletir sobre alguns pontos para não se dar mal na hora de ficar frente a frente com o chefe falando de dinheiro. Qual é o momento da empresa? Os lucros estão crescendo? A empresa está contratando? Ou a ordem do dia é cortar despesas? Isso tem tudo a ver com a probabilidade do seu aumento ser concedido. Como foram seus últimos feedbacks? Você tem batido a meta? Seu desempenho tem sido positivo? Tudo para responder a uma última pergunta. Se você fosse o chefe, daria o aumento? Maíra, qual é um bom percentual para ter em mente e pedir o aumento? Olha, Dani, qualquer coisa é entre 10% e 20%. Mais do que isso, fica complicado. Porque nas empresas mais organizadas, os salários são organizados em faixas. Então, a faixa começa em o que a gente chama de 80% da faixa, que é o mínimo que se pagaria para aquele cargo, e chega até 120% da faixa, que é o máximo que se pagaria para aquele cargo. Então, mais do que 20%, 25% de aumento é difícil acontecer. Que é diferente, por exemplo, quando se troca de empresa. Muitas vezes, quando se troca de empresa, as empresas pagam para atrair aquele profissional 30%, 40% a mais. Mas dentro da mesma estrutura, é bem difícil mais do que 20% a 25%. E quando a empresa não está num bom momento, está demitindo, está cortando custos, você não deve pedir aumento nessa hora? Não que você não deva, mas a chance de conseguir é menor. Por quê? Porque a pressão que o chefe está recebendo é para diminuir custos e não para aumentar custos. Então, talvez ele tenha lá uma lista de pessoas que ele tem que demitir. Como é que ele vai dar um aumento por melhor, mais excepcional que seja a sua performance? Então, tem sim que estar num bom momento. E, bom, argumentos pessoais não devem ser muito eficazes, né? Eu preciso reformar minha casa, vou casar, estou cheio de dívida, a menos que o chefe seja de um coração muito mole, é pouco provável que ele acate essas sugestões para aumentar seu salário, né? Perfeito, porque tem duas coisas que têm que ser consideradas principalmente. Antes da empresa estar num bom momento, tudo isso é importante, mas assim, você está desempenhando muito bem? Essa é a primeira coisa. Ninguém vai dar aumento para alguém que não está tendo um bom desempenho. ou o seu salário está defasado em relação a pessoas dentro da mesma empresa que fazem o que você faz ou em relação ao mercado. Se essas duas coisas não estiverem respondidas, não tem razão para a empresa te dar um aumento.